Meu amor, minha coisa linda, minha coisa cheirosa, como é que vocês estão? Vocês estão bem? As crianças estão bem? Todo mundo bem em casa? Em casa também, tudo bem? Graças a Deus! E hoje nós vamos fazer juntas, meu amor, vamos fazer o quê? Um skin care Skin care Usando produtinhos da abelha e arainha, tá? Voltamos aí com tudo em nome de Jesus Hoje nós vamos fazer skin care, tá? Deixa um like cheiroso, um like maroto, um like do amor Entendeu? Sully, cheguei agora Tô meio perdida, quero ir de paraquedas Seja muito bem-vinda Melhor paraquedas que esse não existe É aqui que você tinha que cair mesmo Já se inscreve, já fica por aqui e bora começar Bom, lembrando que já lavei meu rosto Acabei de sair do chuveiro, lavei meu rosto e usei o quê no meu rosto lá no banheiro? Esse sabonete facial com ação esfoliante da Aura R Abelha Arainha Que é daquela linha de baba de caracol Eu adoro esse sabonete Ele tem umas microsasferas mais bem fininhas Quase não dá pra sentir Eu até costumo dizer que esse sabonete é um sabonete que eu usaria diariamente Mas no rótulo diz que é pra usar duas vezes na semana Então vamos obedecer Vamos obedecer o rótulo Lavei o rosto com ele Adoro, uso ele sempre Olha só, é maravilhoso Eu levo ele pras viagens porque eu adoro Porque ele já lava e já esfolia Então ele é muito bom por isso também Porque é dois em um E agora nós vamos fazer o quê? Máscara Vamos fazer máscara facial peel off Esse daqui, ó, de vitamina C Que é um lançamento, né? A Neia Fofa Neia Catálogos Que manda esses produtos pra gente Neia sua linda E vamos testar esses produtos hoje Inclusive essa máscara eu vou passar com vocês agora Vou colocar um pouquinho assim na tampa E vou passar com o dedo mesmo Tá? Olha, é muito lindo, gente Ele tem uns glitters Ele é cintilante Ele é grosso Sim Poderia passar com o pincel? Poderia Mas eu não tenho pincel aqui Então vai Esse daqui mesmo, ó Vou espalhar por todo o rosto E aí fala que tem que deixar agir Se eu não me engano De 10 a 15 minutos E enxaguar Tá? Mas Ele é aquela máscara que você vai puxando Puxando assim, sabe? Então quando Ai, que cheirosa Gente, ela é muito cheirosa Hum Amei Quando a máscara é desse jeito assim De puxar De plastiquinho Que eu costumo dizer plastiquinho Eu gosto de colocar bastante Porque daí fica fácil na hora de tirar, entendeu? Ó Vou colocar aqui no nariz Tem um espelho ali atrás, tá? Tô olhando lá Vou colocar em tudo Vou colocar aqui no bigode Que eu não costumo colocar Mas eu vou colocar Vitamina C Enquanto vai agindo aqui A gente vai ler junto Um pouquinho sobre esse produto, tá? Se você já usa esse produto, meu amor Já deixa aí nos comentários O que você tá achando Já coloca aí pra mim Se eu tô achando isso, 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 isso Entendeu? Ele se deu na minha pele Ele não se deu na minha pele Comenta aí pra gente poder Entender um pouquinho mais Eu tô usando aqui com vocês Primeira vez É Ó, coloquei aqui na testa Coloquei, ó Acho que no rosto todo Ó, usei tudo da tampa Vou pegar mais um pouquinho Porque ele é bem grossinho Então é legal colocar na tampa Já não colocar o dedo direto No potinho, não Vou colocar mais um pouquinho aqui E vou deixar ele já agindo Aí os minutinhos que tem Que agir, tá bom, minha amiga? Vamos casa Ó Cliquei em tudo Você sabe que eu sou apaixonada Nessa linha de vitamina C, né? Amo A linha toda A linha inteira é muito boa Então Vamos testar agora Essa máscara Que eu espero que nossa pele Fique muito linda E iluminada Porque é o efeito Que a vitamina C dá na pele Esse negócio de visto Luminosidade, sabe? A função da vitamina C Uma das, né? É essa Muita luminosidade Pronto Vamos esperar agora O tempo que tem que esperar Deixa eu dar uma limpadinha Que ele ficou meio melecadinho Aí ele fala aqui no Fala na embalagem O seguinte sobre ele Olha só Rica em substâncias Que limpam profundamente Desintoxicam E purificam a pele Reduzindo os poros E deixando-a revitalizada E hidratada Realmente essa é a função Da vitamina C, né? Modo de uso Aplique o produto na pele do rosto Deixa secar por 20 minutos Retire a película formada E em seguida Enxague com água Ideal o uso de espátula Na aplicação do produto A melhor rainha não tinha Espátula que eu usei Com o dedo mesmo, tá bom? Mas eu não coloquei O dedo aqui dentro não, tá? Coloquei na tampa E depois coloquei no meio da cara Bom, vamos deixar agir Eu estou sentindo ele Não é uma ardência Uns pinicadinhos assim, sabe? Mas bem de leve, gente Quase nada, tá? Então eu vou esperar aí Os 20 minutos Eu só estou contando Já os 20 minutos E vamos remover Tá bom? Então daqui a pouco eu volto Bem, amores Já deu os 20 minutos Ó, como vocês podem ver Tem região aqui Que já está soltando Eu ainda fiquei Pera aí Eu ainda fiquei aqui Na frente do ventilador Pra poder secar mais rápido E mesmo assim Assim, eu sinto que está seco Ó, tá vendo aqui, ó Mais essas regiões aqui, né? Que tem bastante produto Ainda está úmido Mas como vai enxaguar Eu vou tirar, tá? Já deu certinho Os 20 minutos Fora que eu fiquei No ventilador, né? Nossa, a gente já não tirou Esse negócio, juro Essas máscaras que tiram assim Eu acho tão fácil Você não queria ter que lavar Mas se você está pedindo pra lavar A gente lava Ó É muito cheirosinha Nossa, muito A pele fica muito macia Muito gostosa Fácil de tirar Graças a Deus Essa parte que ainda está um pouco linda Que concentrou um pouquinho de produto Aí fica um pouco ruim pra secar, né? Demora mais pra secar, obviamente Mas Vou tirar agora aqui também, ó Aqui ainda está totalmente Olhado E vamos jogar uma aguinha Não vou lavar de novo Só vou jogar água mesmo Só enxaguar Não precisa lavar o rosto de novo E mais pra tirar Os restinhos que ficam no rosto, né? Eita, encotei meus cabelos Dá uma depilação Gratuita Nossa, gente A pele fica muito macia Juro Gente, a pele fica muito macia Gente, por que que eu coloquei Na minha sobrancelha? Me fala Por que que eu fiz isso? Arranquei um pelinho da minha sobrancelha E é que eu estava longe do espelho Eu não estava conseguindo ver direito Bom A pele fica muito gostosinha Muito Muito macia mesmo Eu vou lá lavar o rosto Pra gente continuar o skin care Tá? Mas Falando aqui Eu achei que ela deixou minha pele até um pouco mais clara O que vocês acham aí? Deixou a pele clara e iluminada Vou lavar Vou enxugar o rosto com uma toalha limpa Isso é muito importante, viu, gente? Quando vocês for fazer skin care Não usa a toalha que vocês enxugam o corpo Pega uma toalha e deixa só pro rosto, tá? Uma toalha só pra você Só pra você usar Porque aquela toalha que fica no banheiro Que todo mundo usa Também não é bom Então você que faz uma rotina certinha de skin care Deixa uma toalhinha separada Essa toalhinha aqui é só na hora de lavar meu rosto Na hora de fazer o meu skin care Essa toalhinha é minha Tá bom? Porque vai ser uma toalha só de rosto mesmo E com seu pH ali, entendeu? Cada pele é um pH Então a toalha tem que ser sua Só você usando, tá? Ó, vou lavar pra tirar essa meleca aqui E já prontinho, gente Já lavei Tirei o resíduo Eu não sei Tô aqui impressando que ainda tem alguma coisa, sabe? Mas eu lavei bem Joguei bastante água A minha tiara Gente, você sabe da minha tiara? Eu vou postar vídeo pra vocês Dessas comprinhas que eu fiz Junto com essa tiara Comprinha muito legal Ó Já lavei o rosto Agora, o que eu vou fazer? Gente, a pele fica muito macia Juro, muito gostosa, sabe? Delicioso Vamos cuidar da olheira Vou usar esse efeito Botox aqui da Renovil Ser um preenchedor Efeito Botox Que eu amo E vou colocar aqui na olheira Na região da olheira, assim, ó Deixa eu ir mais um pouquinho mais pra frente Aí eu espalho Depois eu venho com o dedo, assim Dando batidinha Só pra absorver Eu amo esse produto Já nem já perdi as contas De quanto desse eu já usei Aí a Neia enviou pra mim Porque eu tinha acabado Meus produtos de olheira Pra gente tá fazendo skincare Juntas Pra ter A quantidade de produtos, né? Completinho, né? Ó Já absorveu Já coloquei Já absorveu Enquanto vai agindo aqui Eu vou tonificar o resto do rosto Usando tônico facial Ácido glicólico, tá? Eu tava lendo sobre ele Vou ler com vocês Espera, deixa eu achar a caixinha Vou ler com vocês Sobre um pouquinho Sobre esse tônico aqui Que é o lançamento da Abelha Rainha, tá? O tônico facial Com ácido glicólico Auxilia na uniformização Luminosidade e redução Da aparência de poros dilatados Com ação de peeling diário Promove esfoliação química E acelera a renovação celular Auxiliando no clareamento E favorecendo O rejuvenescimento Na pele Modo de uso Aplicar na face Com o auxílio de algodão À noite Com a pele limpa Tá? Então esse produto aqui É pra usar à noite Tá bom? Uso diário Porém Nas duas primeiras semanas de uso Orientamos a usar em dias alternados Gente, então o bicho Ele é forte Já vimos que aí tem toda uma Use filtro solar E limite a exposição ao sol Enquanto estiver usando o produto Cara, vamos seguir as regrinhas De cuidados Tá? Se tem tudo isso daqui de alerta É porque o bicho é forte E é mesmo Essa linha ela é bem Bem forte Tem uma concentração Alta de ácidos Porque eu já usei Essa linha completa Vocês lembram da minha pele Como é que é De novo uma foto aqui, ó A minha pele era dessa maneira Essa linha aqui Que me ajudou muito a cuidar Claro que essa minha pele É porque eu tenho sope E aí assim Fui fazendo Fui fazendo tratamento Só que eu tinha que o que, gente? Tirar manchinhas de acne Que as acnes iam secando E as manchinhas iam ficando Foi quando eu comecei a usar Essa linha da Clear Pele O creme dia Creme noite Aí o noite Eu conciliava também Com esse micro peeling Que nós vamos usar hoje também Na época ainda não tinha Infelizmente ainda não tinha O tônico Mas essa linha me ajudou Demais A cuidar das manchas De acne Ela é uma linha Muito forte Com uma concentração De ácidos fortes Então assim Tem que usar Protetor solar Tá? Pelo amor de Deus Use Então vamos lá Vou colocar no algodão Como eles falam Minha pele já está limpa Já está hidratada Ó, vou colocar aqui Uma quantidade boa Ai, que cheirinho de Clear Pele Cheirinho da linha Vamos ver Vamos ver Se vai arder Nossa gente O cheiro dele É um cheiro forte É um cheiro da linha Me serve aquele cheiro forte Dá pra sentir o cheiro do ácido Vou passar em tudo Eu não vou passar na parte da olheira Porque eu já passei O cremezinho Então vou passar só aqui mesmo E no pescoço Não está ardendo minha pele Não estou sentindo nada Passei em tudo Ó E eu vou esperar secar um pouquinho Mas gente Por favor, hein Por favor, hein Protetor solar na pele Protetor solar Hoje em dia Eu não sei mais Protetor solar De jeito nenhum De jeito nenhum Ó, já usamos aqui O nosso tônico Maravilhoso Fala que ele ilumina E uniformiza o tom da pele Vou usar ele Por um mês direto Essa rotinazinha Um mês direto Depois a gente vem conversar Mais sobre ele Dando os feedbacks E agora por último A gente não menos importante Vamos aí com Ai, bati meu cotovelo Vamos usar o nosso Micro Peeling Facial Clareia e renova a pele Que é a função Dessa linha Clear Pele Clarear manchinhas de acne Uniformizar o tom da pele Esse daqui Só pode usar à noite Ó, modo de uso Aplique sobre toda a pele Do rosto e pescoço À noite Com suave massagem Até completa absorção Do produto Enxágue pela manhã Quando for lavar o rosto Normal, diariamente Enxague o rosto de manhã E aplique o filtro solar Duas vezes ao dia Puso diário Tá? Esse enxágue de manhã A gente tem aquele enxágue De lavar o rosto De manhã Normal Dorme Amanhã a gente vai levantar Vamos tomar um banho E vamos enxaguar o rosto Ó Espalha por todo Gente, olha o cheiro É forte O bicho é forte O pescoço também Mas ele é muito gostoso Nossa, eu usei tanto Esse creme Meu Deus Como eu usei ele Nossa Antes de eu comprar O creme do vidrinho Clear pele do vidrinho Eu usava esse Da bisnaga Eu acho que Quando lançou Quando eu comecei Usar abelha rainha Não tinha o creme Do vidrinho ainda Só tinha esse de bisnaga Aí depois que lançou O dia e o noite Eu acho que foi isso Ó Espalhei tudo Batidinhas E pronto Vou só passar Um hidratante labial E vamos dormir Essa foi nossa Rotina de skincare De hoje Testando alguns Produtinhos Que a Neia Catálogos Neia Catálogos Linda Mandou pra gente Vou passar esse Que eu gosto dele Deixo uma corzinha Tudo bem que eu vou dormir Mas ele também tem Uma hidratação boa Que é esse aqui Ó Da Love Colors Só um pouquinho Ele deixa a cor na boca Mas eu gosto Da hidratação Delicione Parece manteiga de cacau Parece manteiga de cacau O que eu não gosto Desses produtos Love Colors É que a embalagem É muito frágil Ó Já tá tudo quebrado Tá vendo Mas o produto Pronto minha vida Esse foi o nosso vídeo De skincare Hoje Testando Essa máscara Maravilhosa Da Abelha Rainha Eu amei Vou continuar usando Testando também O tônico O que é novidade Pra mim Na verdade São esses dois Porque o sabonete Eu já tinha usado Esse creme Eu também uso Há muito tempo E esse rolonzinho De olheiras Também eu uso Há anos Perdi a contagem De quantas vezes Usei um produto desse Comenta aí pra mim Se vocês usam Esses produtos Tá Qual produtos Que você mais gosta Desses daqui Se você faz Uma rotina de skincare E se você não faz Começa a fazer Qual é a sua rotina De skincare Coloca aqui o seu Cronograma de skincare Que vai me ajudar Também a conhecer Novos produtinhos Tá bom Minha coisa linda Esses produtos Vocês encontram Com a Nea Catálogos A Nea Catálogos Ela atende Toda a região De São Paulo Além de que A Fofa Tem uma loja física Em São Paulo Com muita coisa legal Com muita novidade Tudo que é lançamento Tudo que você procura Ela vai ter Que é uma loja linda Que é uma loja top A loja dela Fica em Guarulhos Então quem é da região De Guarulhos Gente tá aí Do lado de vocês Só conhecei Todas as informações Estão aqui na descrição Vou deixar aqui O Instagram da Nea Pra vocês lá Conheçam o trabalho dela Que é fantástico Ela é simplesmente Maravilhosa Então se você Quer revender A abelha rainha Ou quer comprar produtinhos Você entra em contato Com a Nea E ela com certeza Vai te receber muito bem Amores É isso A gente se encontra No próximo vídeo Se Deus quiser Tá Como eu disse pra vocês Se eu não tô No vídeo conversando assim Um vídeo longo Eu tô nos shorts Aqueles vídeos mais rapidinhos Que eu confesso pra vocês Que pra mim É mais fácil Pra contar a minha correria Mas dando Eu estou aqui Com vídeo longo Com os vídeos longos Pra gente conversar Tá bom minha vida Beijo nesse coração cheiroso Esse coração lindo Que eu amo de paixão E a gente se encontra Nos próximos vídeos Beijão E até lá